Fala galera, Guilherme Trindade aqui, esse é o canal RTF e hoje tem RTF Sparring com Amozão, Amozara Magalhães, aluna aqui, então você vai poder conferir um Sparring entre homem e uma mulher, uma mulher por acaso de estatura mais baixa e peso bem mais leve. Então eu vou fazer uns comentários aqui, dando algumas dicas de como eu me porto uma situação num treino onde eu vou treinar com uma colega ou com uma aluna que seja muito menor que você ou diferentes pesos, estou treinando com um colega, algumas coisas eu posso levar com um treino com um colega que é muito mais leve ou um colega que é muito mais pesado, beleza galera? Mas então, isso aí é o Sparring com Amozara Magalhães, confere aí. Vamos para o RTF Sparring, hoje Sparring com Amozão, Amozara Magalhães, a capilha de Mozão porque o nome dela é Amozara Magalhães, isso aí, cada um tocando as luvas. A gente está aqui no nosso set de gravação, no nosso set de filmagem, é medida de distância, tem bastante diferença de altura para mim e para a Mozão, né? Então o que eu procuro fazer nesse momento? Eu tento trabalhar mais as minhas manobras evasivas e minhas paradas de mão. Eu não tento ficar jogando golpes com contundência nela ou medir força, até porque assim, dessa maneira, nenhum dos dois treinam. Então quando eu vou treinar com alguém que tem muita diferença de tamanho ou peso, enfim, eu tento trabalhar coisas que eu não costumo trabalhar. Então eu tento trabalhar minhas manobras evasivas, movimentos de saída, paradas de mão, porque eu tenho uma margem de segurança, porque o golpe do meu colega é bem menos contundente do que o meu. Então, e a colega, no caso, a menina que estiver treinando comigo, ou a menina, no caso, sendo um de menor estatura, de duas, três categorias abaixo de peso, ele pode trabalhar golpes com alta intensidade, velocidade e força, porque os golpes deles não serão contundentes a ponto de me lesionar de maneira séria ou ser uma coisa que possa ser um extremo desconforto no meio do treino. Então você vê aqui que eu fico jogando golpes, eu jogo mão soltinha, mão molinha, para que não tenha muita contundência, fita alguns golpes, e deixo a pessoa jogar com maior liberdade. Eu poderia fazer um treino bom para os dois. Eu tentei fazer uma saída em ângulo, não deu muito certo, até porque para trabalhar legal as saídas em ângulo, às vezes é bom jogar um, dois ou três golpes com contundência, para forçar o seu adversário a se fechar, e assim você conseguir trabalhar essa saída em ângulo com liberdade. Então se você joga muito livre para ela, para você trabalhar essa saída em ângulo, você fica exposto. Então eu trabalho algumas vezes com a guarda mais baixa, deixo um pouquinho a guarda fechada para poder desferir os seus golpes. Então tu vê aí que ainda assim, ainda está um certo estudo, as duas partes, que a mozão faz muito tempo que ela não treina, então ela apareceu aí para nós fazermos o RTF, então ela está um pouquinho parada, tem algum tempo sem treinar, diz ela que vai voltar, né? Diz aí Felipe, tu que é parente aí da mozão, diz ele aqui que ela vai voltar, um dia, um dia voltará. Aí o overhand passou perto, só não conectou em mim de fato pela... Olha! Momento de nocaute! Bombeu, dançou, guarda baixo, com frio no replay. Sem replay? Então tá bom. E aí toca a luva, volta de pé, aí eu tentei fazer movimento ali, fazer a carne passada em ângulo, mais uma vez, não coloquei nenhum golpe contundente para fazer, forçar a levantada de guarda dela, fui dar passada com a guarda baixa e tomei ali o cruzado de direita, né? Se fosse alguém do meu peso, num combate real, onde eu estivesse botando contundência nos golpes, com certeza eu teria caído ali. Por isso eu fiz essa quedinha ali, porque o golpe entrou limpo no meu rosto e bem pertinho do queixo. Você vê que a mozara tem um pouquinho mais de dificuldade pela diferença de altura, né? Além de ter os teus braços mais longos, né? Eu fico jogando os golpes retos e mantendo o controle, trabalhando o gerenciamento dessa distância. Fim do primeiro round. Cada um dos atletas toma o seu córner para receber as instruções dos seus técnicos. E... E aí tocou a luva, jogando para o segundo round. Início do segundo round. Alpa, jogou um jabzinho no rosto, indireto, na linha de cintura, na pochete. Aí jogando os jabezinhos. Os jabezinhos, para mim, acabam ficando muito fáceis de desferir contra um atleta muito mais baixo. Enfim, a diferença de altura, mesmo que o atleta esteja com a altura da guarda alta, acaba limpando e beliscando a testa. E quando você consegue conectar um bom jab na testa, você levanta a cabeça do seu adversário. Você bate na testa dele, o golpe projeta a testa do adversário para trás e acaba expondo um pouco mais do rosto. A gente já falou isso em um vídeo, na qual talvez o Felipe vai disponibilizar o link para você entender. Mas caso não esteja bom, futuramente eu volto a falar. Aí quando ele toma um golpezinho, um pouquinho mais seco, mas eu já falo, opa, desculpa, qualquer coisa. Até porque não cai o saquinho de ninguém para pedir, opa, vai um pouquinho mais devagar, vai dar uma segurada. A galera tem que acostumar que treino é treino e luta é luta. Principalmente se tratando de colegas de treino onde há disparidade física. Se eu estiver treinando com uma menina e ela me conectar com um golpe extremamente contundente no rosto, eu não tenho que tentar devorrer. Eu não tenho que tentar acertar. Eu vou continuar seguindo na mesma cadência, na mesma contundência, na mesma velocidade que eu estava. Posso tentar abusar dos recursos técnicos, tentar abusar da movimentação, tudo, mas eu tenho que entender que nem sempre, às vezes acontece, escapa um golpezinho de muitas partes, tá galera? E não cai o saquinho de nenhum homizinho para fazer um sparring e tomar os petelequinhos. É bom, é bacana, treino é treino, luta é luta. A hora que vocês têm que ganhar é quando vocês estiver lutando. Ali é a hora de tudo ou nada. A hora que vocês têm que descer, é um moqueca no coleguinha, no coleguinha não, no adversário. O colega é quem está treinando com você todos os dias. Você não pode machucar o seu colega de treino porque você precisa dele amanhã para treinar de novo, senão você perde seu material de treino. Aí o Diabo da Luzão, fiz uma saída ali para o ladinho que é fresca, mas enfim, saiu. Você vê as manobras de mão para poder desviar os golpes. trabalhando a passada lateral. O Thiago está com o paguardo um pouquinho baixo, agora ela levantada. essa diferença de altura se torna uma dificuldade muito grande porque o atleta mais baixo tem que trabalhar na curta distância, bem curta, para poder tirar a efetividade dos golpes do atleta mais alto e poder conseguir conectar os seus golpes, ter distância para poder conectar os seus golpes. Você vê que ela joga em overhand, mas passa muito longe porque os meus golpes estão conectando tranquilo, de média para longa, e os dela acabam não conseguindo tocar para a diferença de altura. Então ela tem que entrar muito rápido, ficar na curta e sair muito rápido porque senão ela vai entrar apanhando, tomar golpes na entrada, vai conseguir conectar um, dois ou três e na saída vai tomar golpes de novo porque é a minha distância, a média para longa. Se tratando apenas das estaturas, não estou dizendo que essa seja a minha distância. final do segundo round, precisa ir mais de um round muito rápido, não sei se é porque eu estou falando muito aqui, mas enfim, vamos para o terceiro round, aí alguma coisa que eu não sei, circunscreta aí e já me dê um peteleco aí. Ah, o trabalhozinho a curta distância, essa é uma distância que acaba sendo mais favorável para elas, aí quando eu coloco ela acaba sendo muito mais rápida, tem os braços menores que o meu, então é a distância dela. No confronto com um adversário diferente de altura, lógico, sem avaliar o jogo de cada adversário, a curta distância seria a melhor distância para ela. Ali, como ela sendo mais rápida do que eu e tendo uma distância favorável, ali eu fui pendular e já tomei um peteleco no pé da orelha porque acontece, o cruzado dela, ela jogou um cruzado que passa bem ali na lobo da boxe escondendo a camisa. Eu fui pendular na altura perfeita do cruzado dela, então eu botei a minha cabeça na altura que é altura boa para ela conectar. Ela está mirando ali na minha linha de cintura, eu abaixei e tomei na orelha. Então é a altura confortável para ela, realmente a curta distância. A gente está fazendo um testezinho ali onde você pode ver de forma mais evidente. Às vezes até vale mais a pena me fechar para voltar para a longa distância e tentar colocar meu jogo de forma mais clássica, jogando os golpes retos, trabalhando entra e sai, só cuidando sempre para não desfile golpes muito contundentes. Aí você vê que o golpe toca limpo no rosto da diferença de alcance. O alcance é muito superior, braço muito mais comprido. Eu estou usando nesse sparring uma luva da Thunder Fight de 14 onças, 14 OZ, e a Mozara está usando uma luva de 10 onças. Você pode, caso você não saiba, o tamanho das luvas, as onças, não é para o tamanho da sua mão, tá? e sim pelo seu peso. Então, mulheres podem usar luvas de 10 onças para treinar, para fazer sparring, e homens, aí 14 a 16 onças, que é a quantidade de espuma da luva, tá? Para que você não venha machucar a sua mão e também não venha machucar o seu colega de treino. Volto a falar, repetindo mais uma vez, de novo e de novo, e você vai me ouvir falar muitas e muitas vezes que você tem que preservar o seu colega de treino. Não adianta você querer chegar na academia e nocautear todos os seus coleguinhas. Você tem que preservar eles, porque senão amanhã ele está machucado e você não vai ter com quem treinar, não vai ter com quem fazer sparring e não vai conseguir voer. Beleza? Então você tem que ser egoísta nesse ponto. É preciso dele amanhã, então eu vou preservar ele hoje. É aí que os jabs da mozão estão longe. Fica fácil, como ele é mais baixo, ela tem que dar um passo sem poder conectar os golpes, eu consigo ver os golpes dela e antecipar, fazendo um bloqueio, parada de mão, fechada de guarda, movimentos de tronco a fim de desviar os golpes dela. Por isso que os atletas mais altos têm essa vantagem nos combates. Por isso que a gente também sempre tenta baixar de peso. Os atletas sempre baixam de peso para ter a maior estatura física possível. Aí, agora eu fiz uma saída em ângulo que foi legal. Joguei um dois golpezinho mesmo que devagarinho, fiz uma passada em ângulo, consegui jogar mais um dois. Opa! Boa esquiva ali, nem sabia que eu tinha feito isso. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e consigam acrescentar alguma coisa desse vídeo nos treinos de espalha de vocês, quando você for treinar com a sua colega de treino ou com o seu colega que é muito mais leve. Beleza, galera? Não deixe de clicar em gostei e se inscrever no canal. Marca ali o sininho de notificação para que você receba todas as novidades do canal RTF. Nós voltamos e voltamos com tudo. Toda semana vai ter vídeo novo. Por hoje é só e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho